Olá, nas últimas décadas o rádio tradicional enfrentou a concorrência da televisão e mais recentemente das web rádios, mas nada disso fez com que esse meio de comunicação deixasse de ocupar um espaço importante como veículo. Procurou evoluir, se apropriar dos recursos disponíveis como um ambiente da internet. Para analisar o rádio nos dias atuais, o em debate recebe os jornalistas Paulo Gilvani Borges, diretor-geral da agência Rádio Web, Renato Martins, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul e Tércio Sacol, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindos, obrigado pela presença de vocês, todos homens de rádio. O rádio está fazendo 90 anos, mais de 90 anos, contribuindo para a comunicação da humanidade. No Brasil, já é esse tempo, mais ou menos, também. Como é que vocês enxergam a evolução do rádio e o papel e por que vocês se dirigiram, afinal, para esse veículo específico, peculiar, singular, que trabalha simplesmente com a voz? Vamos começar aqui pela nossa direita. Pela direita? Outro dia até eu estava lá conversando com o Tércio, junto com os alunos dele lá na PUC, e estava lembrando para eles, eu nasci em 64, então já estou chegando nos cinquentinha. E eu me lembro, quando criança, assim, que meu pai na hora do meio-dia ninguém falava nada durante aquele horário que era o horário de escutar rádio. Então a gente ficava almoçando silenciosamente e escutando a Rádio Cacique lá de Lagoa Vermelha, que existe até hoje, deve migrar agora para o FM. E eu me lembro, assim, do papel de prestação de serviço que o rádio fazia. Eu tinha alguns tios que moravam no interior, então quando os meus tios vinham para a cidade, eles sempre mandavam um recado pela rádio. Atenção, olá, dona Tereza Borza, o meu pai, enfim, seu Adolfo, Genésio Moreira de Lima, que era meu tio, está indo para a Lagoa Vermelha, espera vocês na rodoviária. E assim como quando minha mãe ia para o interior, mandava um recado pelo rádio dizendo que estava indo para determinado local, enfim, o transporte não era o que é hoje. Então sempre tinha um local de espera onde as pessoas se encontravam para, enfim, fazerem as suas visitas. E o rádio cumpria esse papel. Eu me lembro também que a gente ficava escutando com muita atenção os recados do hospital. Então dava informação de todas as pessoas que estavam hospitalizadas, em que estado estavam, enfim, toda aquela situação de prestação de serviço. E uma outra que era muito engraçada, que obviamente hoje não seria possível, tinha o chamado das lojas para as pessoas que estavam devendo naquelas lojas. Então o departamento de cobrança da loja tal solicita a presença de tais e tais. E aí relacionava todas as pessoas, um negócio totalmente contra o direito do consumidor. E aí eu me lembro que a gente ficava atento para saber se algum vizinho estava ou não naquela relação. Então o rádio tinha esse papel de prestação de serviço, tinha... E o que nos interessava no rádio? Na época era muita notícia e também música. Eu me lembro que a rádio FM, no início da década de 70, ainda era uma novidade. A gente pegava algumas rádios de vacaria, que era uma cidade que já tinha uma rádio FM. Então a música a gente escutava pelo rádio AM e muita notícia. Me lembro em períodos de eleição, a gente ficava acompanhando as votações na época. Só tinha eleição para prefeito, então a votação dos vereadores para prefeito. Então aquela tensão da eleição e daquela votação que demorava quatro, cinco dias às vezes para terminar, dependendo do tamanho da cidade. Então eu acho que... Agora respondendo a outra pergunta, como é que eu fui pelo rádio? Eu acho que o rádio me conquistou lá quando eu era criança. E depois, quando eu entrei na universidade, foi uma coisa meio que natural. Eu entrei e já fui, digamos assim, buscando alternativas no meio rádio. E estou nessa cachaça, como a gente chama até hoje. Renato, você foi para o rádio espontaneamente? Espontaneamente. Espontaneamente também por paixão. Não tanto por ouvir rádio, embora eu tenha essas lembranças também que o Paulo Giovanni tem, de ouvir o rádio, dessa dedicação mais exclusiva ao rádio, que a família tinha muito. Antigamente, hoje o rádio justamente não te exige essa exclusividade. E é por isso que eu considero o rádio um veículo de sucesso. Porque hoje você pode fazer qualquer coisa, praticamente tudo, junto com o rádio. Você consegue dirigir com o rádio, consegue tomar banho com o rádio, inclusive conversar com outras pessoas. E o rádio está ali, ao contrário do jornal, que te exige dedicação, a televisão, que te exige parar na frente. Mas assim, eu tinha um gosto muito grande pela música, influência também do meu pai e do meu irmão. E aí eu gostava muito de rodar o vinil, né? E já anunciando a hora certa e a temperatura, antes da música. E eu gostava de anunciar as músicas e tudo mais. Com o tempo, o vinil com o cassete, fui mixando essas coisas, criando rádios musicais. E aí veio um pouco do gosto, já perto dos 10, 12 anos, um pouco do gosto pela notícia. Aí eu pegava os jornais e lia as notícias durante as músicas, entre as músicas. E aí, a partir daí, não tive dúvida, no momento de fazer a opção para entrar no mercado de trabalho e para escolher uma faculdade, não tive nenhuma dúvida de fazer o jornalismo com essa ênfase em rádio. Trabalhei, dos meus 30 anos que eu estou completando esse ano, em jornalismo, eu trabalhei praticamente 20. 30 anos já. 30 anos já, né, professor Celso Chirena? Eu tenho vergonha, às vezes, de dizer que me formei em 88. Tem funcionários meus que estavam nascendo nessa época. É um orgulho. É um legado, é um legado. E desses 30, eu dediquei praticamente 20, 25 ao rádio. E aí, nos últimos 10 anos, é que migrei mais para a televisão, para a internet, as redes sociais, estamos trabalhando muito hoje, né? Inclusive, lá na Band com o Metro também, participando desse momento do jornal impresso também do Grupo Bandeirantes. Agora, o rádio me deu essa base para entender e para poder gerenciar melhor os outros veículos. Porque o rádio é muito dinâmico. O rádio muda muito. O rádio, ele é instantâneo, ele é móvel, ele é portátil. Então, ele realmente te lança muitos desafios. E, como a gente falava aqui, conversava antes de começar o programa, né? O rádio mudou muito pouco nesses anos. Ele mudou muito mais nos últimos anos, né? Com essas novidades que a gente vai falar aí em seguidinha. Terço, de alguma maneira aqui, as idades permitem que a gente fale de rádio. Agora, tu é um jovem, meu colega, professor da... É o franguinho na mesa aqui. É o franguinho na mesa. Como é que tu te relaciona com o rádio num momento tão peculiar e tão explosivo de tecnologias novas? Por que o rádio te atraiu? Pois é, professor. Na realidade, a diferença em relação ao Renato e ao Giovanni é que eu não escolhi o rádio jornalismo. Tinha aquela ideia um pouco mais romântica, que eu vou escrever e vou escrever muito sobre coisas relevantes. A gente tem uma ideia do que é relevante, que nunca é o uraco de rua, né? Sempre a política internacional, sempre a economia internacional. E aí, o primeiro estágio que eu trabalhei fora da PUC, ainda na universidade, ainda na Famex, foi para um departamento de rádio escuta, que hoje já não é tão comum nas emissoras, nem de rádio, nem de TV, nem de jornal, mas na época para um jornal. E eu passei a consumir, aquele rádio que eu consumia mais o FM, eu passei a consumir rádio, rádio news o dia inteiro. E eu saía do meu trabalho e continuava ouvindo, acompanhando, porque aquilo ali se tornou muito parte da minha rotina. E aí eu me despertou para um universo de possibilidades, eu comecei a gostar daquilo na própria faculdade, nas primeiras disciplinas de rádio e jornalismo. E aí, quando eu tive a oportunidade, efetivamente, de entrar num estágio em rádio e depois continuar nessa área, eu nunca mais tive vontade de largar. Eu costumo dizer que mesmo quando eu não estou em rádio, eu sou de rádio. Como é que os alunos estão interessados nisso ainda? Ainda existe, ainda existe. E ainda existe por uma conexão muito forte com o rádio e jornalismo esportivo, eu não vou te mentir. Ainda existe esse romantismo em torno do rádio e jornalismo esportivo. Mas, como destacasse, também tem um momento de transição, que a gente vai debater mais adiante. A questão da segmentação, a questão de algumas possibilidades que estão surgindo e que atraem a atenção. Mas, efetivamente, eu parti para um romantismo, e eu até falo desse romantismo em aula, às vezes, que é aquela coisa da instantaneidade que a gente imagina e que a gente até consome do cinema hollywoodiano, do jornalismo instantâneo, do jornalismo do furo, do jornalismo hard news, do momento, do segundo do jornalismo. Eu acho que hoje, ainda que o online tenha essa velocidade, só o rádio tem. Nenhuma outra mídia conseguiu alcançar esse status de tanta efemeridade, tanta ubiquidade, como o rádio e jornalismo faz hoje. Então, ainda tem uma magia no ar. Ainda tem a pessoalidade que só o rádio tem. Então, algumas características mudaram. O Renato destacou. Os últimos anos foram de muitas mudanças. Mas algumas marcas ainda são muito fortes. E essas marcas são inerentes ao rádio e jornalismo. Então, eu sempre gostei. E quando entrei na área acadêmica, que é um processo recente para mim, não quis largar o rádio e jornalismo de forma alguma. Vamos tentar identificar essas marcas que o Terasio fala. E vamos centrar o rádio aqui no Brasil, tentar fazer uma retrospectiva rápida para salientar a importância que esse veículo tem. Aliás, esse programa se justifica exatamente pela dimensão que nós atribuímos ao rádio. É possível a gente dizer que tem dois momentos do rádio brasileiro. Ou seja, um primeiro momento pautado por um acerto romantismo que o Terasio fala. Ou seja, a ideia dos rádios clubes, a ideia de um modelo de rádio que era muito mais assentado na interpessoalidade. E depois, um segundo momento que profissionaliza a rádio e a rádio começa a sobreviver de espaços econômicos e tal. E um momento político. Ou seja, do surgimento do rádio veiculado muito diretamente a regimes, a política e mesmo a ideia de nação. Ou seja, a Rádio Nacional do Brasil. Queria que a gente tivesse uma conversada, se vocês pudessem localizar, fazer um link no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, quais são os grandes momentos do rádio que vocês poderiam identificar para os nossos telespectadores? Tem um detalhe que é importante para quem está nos assistindo, principalmente para a juventude, os alunos lá do Terasio. Do ponto de vista histórico, a mudança do rádio é muito recente. Vou pegar o meu exemplo. Eu vou fazer 50 anos agora. Até os 14 anos, eu não tinha TV na minha casa. Eu fui ter TV em 1979. Então, o rádio era o grande parceiro. E aí, só que aí tem, digamos assim, uma vinculação direta com o período. Quer dizer, vai pegar aquela faixa ali de 69, digamos assim, quando tinha 5, 6 anos até 79, onde eu já tinha 15 anos. Quer dizer, qual era o período daquele momento ali? Era o período da ditadura. Então, por exemplo, acabei de citar aqui no primeiro bloco, na minha primeira intervenção, que, na verdade, nós escutávamos só as eleições municipais. Então, não tinha eleição para governo do Estado, não tinha eleição para presidente naquele período da ditadura. Então, eu acho que, desse aspecto, o rádio, até por ser concessão e ter uma pressão muito forte do Estado, acabou cumprindo, de certa forma, um papel, não digo de sustentação, mas eu acho que era muito difícil fazer resistência no rádio naquele momento. E o rádio acabou, digamos assim, tendo essa vinculação direta com a política. E depois, até o final do governo Sarney, nós estivemos acompanhando toda aquela situação em que as concessões de rádio, muitas vezes, estavam vinculadas a questões políticas. Então, hoje, apesar dos deputados dizerem que não tem rádio, nós sabemos que muitos parlamentares hoje são proprietários de rádio, direto ou indiretamente. Então, eu acho que, até pela força do rádio, a política enxergou no rádio uma forma de, não digo manipulá-lo, mas utilizá-lo para a manutenção do poder. E eu acho que isso acontece com todos os governos. Todos os governos também têm, digamos assim, a sua intervenção, seja via publicidade, muitas vezes, através dos veículos que estão, digamos assim, ligados à administração pública, de enxergar o rádio, já que estamos falando em rádio, como uma maneira também de colocar, enfim, de colocar não só a sua opinião, mas muitas vezes, né, colocar de uma forma até pedindo cabeça, por exemplo, de jornalistas, quando os jornalistas começam a falar mal de um determinado governo. Então, eu acho que o governo ainda enxerga o rádio, de certa forma, como um espaço onde ele pode intervir até, de certa forma, mudar a posição da rádio em relação àquilo. Hoje é muito mais difícil, é óbvio, mas já foi muito mais, digamos assim, utilizado o rádio para esse tipo de política, né. Só para esclarecer, no último ano do governo Sarney, foram duplicadas as concessões de rádio, ou seja, havia mil e tantas concessões, em seis meses passou a duas mil e tantas concessões na negociação do quinto ano do governo.